Obrigada, deputado Paulo Guedes. Memita-me em seu nome e cumprimentar todos os presidentes das comissões. Acho que ainda não chegaram todos, então deixarei para nominá-los e nominá-las depois. Gostaria de comentar em nome do deputado Rodrigo Valadares, autor do requerimento, de um dos requerimentos, comentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes, deputados e deputadas. Dizia antes de mais nada que é uma honra voltar a esta casa. Uma casa, de alguma forma, o Congresso Nacional, que foi a minha casa por oito anos. Nos últimos anos, nos momentos mais difíceis do Brasil, estávamos todos nós, o Congresso Nacional, atentos, preparados, antenados, prontos para servir o Brasil. E foi isso que fizemos, com mais acertos do que erros, não tenho dúvida nenhuma, mas todos nós dando a nossa parcela de contribuição a favor do Brasil. Então, estar aqui a convite é uma honra. Estarei aqui sempre que for necessário. Eu nasci dentro do Parlamento Brasileiro, comecei a minha vida pública como deputada estadual e terminei o meu mandato depois de 20 anos consecutivos, com 5 mandatos consecutivos, como senadora da República. Então, sei da importância, da relevância do poder legislativo como um todo, seja o legislativo municipal, estadual ou federal, para fortalecimento da democracia e para que possamos construir pautas e avançar em pautas relevantes para o Brasil. Não é porque hoje estou no Ministério, portanto, no Executivo, que pensaria diferente. Eu tenho no DNA, efetivamente, apesar de ter sido prefeita por dois mandatos, vice-governadora, secretária de governo e agora ministra, eu tenho no meu DNA da política brasileira, é um DNA de parlamento. Então, assim, fico muito à vontade de poder estar aqui, debatendo, dialogando, ouvindo as críticas que eu sei que serão construtivas, para que nós possamos sair daqui ainda mais fortalecidos, no nosso intuito de servir ao Brasil, cada um com as suas convicções. Eu, dentre os requerimentos que me foi entregue, tem um que pede para que nós façamos uma apresentação geral sobre o trabalho do Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, me permita começar por ele, encerrar por ele, porque assim, obviamente, depois os autores dos requerimentos estarão fazendo os questionamentos e nós possamos estar fazendo os esclarecimentos devidos. Não se assustem com a quantidade de lâminas, mas elas serão passadas muito rápidos, para que nós tenhamos a oportunidade aqui mais de ouvir do que falar e dar a palavra, obviamente, aos senhores e às senhoras deputados e deputadas. Antes de passar o primeiro slide, pode até já ficar na tela sem nenhum problema, não é este, mas está bem adiantado aí. Antes de passar o primeiro slide, eu acho que nós precisamos entender o panorama atual do Brasil e por que chegamos onde chegamos. Nós passamos por uma pandemia que deixou mais de 700 mil mortos, mas, além disso, deixou um déficit fiscal e social muito grande no Brasil. Nós estávamos todos diante do imponderável, do desconhecido. Esta casa, o Congresso Nacional, inclusive, passou em determinado momento, uma PEC, que nós chamamos à época de orçamento de guerra, eu acho que era isso, orçamento de guerra, em que nós tivemos que criar um espaço fiscal, furar o teto mais uma vez, na ordem de mais ou menos, quase, Mauro pode me ajudar, 400 bilhões de reais. Metade desse recurso foram para os estados e municípios, metade para não deixar a economia parar. Ajudamos e fomentamos a economia no setor de serviço, setor de comércio, no agro, na indústria. Isso, obviamente, causou um déficit fiscal considerável. Paralelo a isso, diante exatamente da paralisia da economia global, em função da pandemia, nós tivemos um desaquecimento da economia que causou, por conta disso, o problema nas finanças públicas, gerando um déficit social. Onde eu quero chegar com isso? Na seguinte conclusão, e é uma opinião muito particular, e, obviamente, cada um tem a sua. Eu acredito que, no momento que o Brasil mais precisou de planejamento, nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem uma carta náutica, nós ficamos sem uma bússola, porque o governo, na época, não tinha um ministério do planejamento. A equipe econômica estava concentrada toda no Ministério da Fazenda, então, receita e despesas eram disputadas dentro de um mesmo ministério. Ninguém imaginava, obviamente, que viria uma pandemia, não estou aqui fazendo críticas, não é o meu papel aqui, é apenas colocar a realidade dos fatos. Então, por conta disso, nós gastamos muito e gastamos mal. Estou dizendo contra nós mesmos, porque eu votei. Foi muito ou pouco 400 bi? Foi um número excessivo? Nós não tínhamos planejamento e, sem planejamento, gastamos muito e gastamos mal, repito, com o meu voto. E hoje, lamentavelmente, não é de agora, não é do governo passado, mas de mais de 30 anos, desde a Constituição de 88, arrecadamos muito e arrecadamos mal. Daí, também, já antecipando a importância que esta Casa tem de discutir, analisar e, se for a vontade do Congresso, aprovar, pela primeira vez, depois de 30 anos, temos esperança, uma reforma tributária que seja justa para o Brasil. Então, diante disso, eu coloco aqui, começo dizendo, sem puxar a sardinha para a minha brasa, mas por convicção de professora, que fui por 12 anos, direito administrativo e direito público, que acredito que uma das principais medidas e mais acertada medida do governo do presidente Lula foi recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento, especialmente o Ministério do Planejamento, porque o orçamento já estava ali. O foco, não só do governo, do Congresso Nacional, de todos nós, é um crescimento duradouro, sustentável, não esse crescimento de voo de galinha que acontece há quatro décadas no Brasil. Nos últimos 40 anos, nós não conseguimos crescer além da média de 1% ao ano. Então, há alguma coisa de muito errado. Não é falta de capacidade e competência da classe política, mas alguma coisa há de muito errado no sistema jurídico, sistema tributário brasileiro. Então, com foco nisso, o presidente Lula me convidou, mesmo sabendo que pensamos diferentes. Aliás, eu questionei isso para o presidente Lula. Eu falei, presidente, o senhor tem certeza que o senhor está levando alguém que tem uma visão um pouco mais liberal, né, senador Lindbergh, para o Ministério do Planejamento e Orçamento? Ele simplesmente me ignorou. Como quem diz, eu sei o que eu estou fazendo. E na segunda vez, no despacho que tive com ele, eu quero aqui de público, eu novamente questionei e ele foi muito contundente, me deu uma lição de política, de democracia, quando disse assim, eu não quero governar só com quem pensa igual, eu quero governar com os diferentes. Então, assim, me sinto, portanto, muito confortável de estar aqui, né, e dentro da equipe econômica, fazendo também as críticas construtivas e procurando, dentro de pensamentos diferentes, construir o melhor projeto econômico e social para o Brasil. Então, assim, eu tenho convicção, convicção de que o Brasil só vai acertar e a economia só vai dar certo, como começou a dar certo. Se nós tivermos muita preocupação com os gastos públicos, nós, repetindo, viemos aí de um déficit de 2% do PIB, fruto de uma pandemia, para poder, efetivamente, ter o foco no compromisso social. O Brasil saiu empobrecido, o mundo saiu empobrecido da pandemia, nós temos 33 milhões de miseráveis, nós temos mais de 8 milhões e meio de desempregados, nós temos mais ou menos 40, 45% de jovens, de alunos que não têm proficiência em matemática, em ciência, em leitura, veja bem, mais, quase 50% dos nossos jovens, 4 anos sem se construir casa em parceria com a Caixa Econômica Federal para a faixa 1. Então, nós temos um déficit social muito grande. Esse equilíbrio é algo que exige muito esforço de todos nós. Como não deixar faltar recurso para o social, mas, ao mesmo tempo, não descuidar das contas públicas que batem lá na inflação, na taxa de juros, no descontrole e na desconfiança do mercado, do setor produtivo com a capacidade do Brasil honrar seus compromissos. Pode passar, por favor. Essa é a estrutura que eu ganhei. E eu falo que eu ganhei um presente. No grupo de transição, foi me colocada aqui uma secretaria que eu vou falar, que eu acho que é a cereja do bolo, mas o nosso ministério tem, está à disposição das senhoras e dos senhores, é preciso que os senhores explorem mais e está à disposição das senhoras e dos senhores. Nós temos o IBGE, que agora, no final desse mês, vai definitivamente mostrar quem somos, quantos somos, como vivemos, onde vivemos e quais são os nossos sonhos. O IBGE, depois de 10 anos, vai percorrer todas as casas brasileiras e nós vamos ter aí o raio-x no dia 28 ou 29 deste mês. E nós temos o IPEA, que é esse grande instituto de pesquisa, que está ajudando muito na discussão da reforma tributária. Repito, eu, como senadora, explorei muito pouco. Então, peço aos senhores e às senhoras, explorem, porque é do Congresso Nacional, é do povo brasileiro. Ao lado disso, nós temos cinco secretarias e é sobre elas que, rapidamente, eu vou aqui apresentar. Como a minha fichinha é igual, para eu não ficar virando aqui o pescoço, eu vou ficar mais aqui de frente para os senhores, mas a ficha é a mesma. Se puder passar, eu faço uma analogia dizendo... Presidente, só um minuto para convidar a nossa presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Bia Kittes, também para fazer parte aqui da nossa mesa. Eu faço sempre uma analogia que no nosso ministério nós temos dois corredores. Nós temos o corredor do poder, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. De vez em quando, nós temos que usar a tesoura para dizer há espaço fiscal, não há espaço fiscal, pode ou não pode, tem risco fiscal. Então, na parte orçamentária, é o ministério que eu falo, que eu atuo como bombeira, uma crise por dia, dez problemas no mesmo dia, todos os ministérios pedindo orçamento e muitas vezes a gente tem que dizer não. É o ministério do presente, do atual, e temos o corredor do futuro, da esperança, do sonho, daquilo que nós queremos fazer, que é o ministério do planejamento. Então, vamos começar pela área que eu entendo a mais relevante e importante, que é o ministério do planejamento. Dentro do ministério do planejamento, nós temos duas secretarias. Nós temos a Secretaria Nacional do Planejamento, que já existia, e ali nós temos dois importantes guias. Nós temos um PPA, que nós temos que entregar para o Congresso Nacional até 31 de agosto, determinação constitucional, por determinação do presidente Lula. Este vai ser o PPA mais participativo da história. Não é por outra razão, é porque agora nós podemos usar da tecnologia e nós podemos utilizar, portanto, da consulta e da participação popular através da internet. Qualquer cidadão que tenha CPF, qualquer um dos senhores e das senhoras, podem ir no aplicativo e dizer quais são os programas que acham importantes constar no PPA. Quero fazer um parênteses assim para deixar uma coisa muito clara, porque a imprensa às vezes usa uma terminologia que não é a tecnicamente mais correta. Nós não estamos falando de orçamento participativo, o orçamento é atribuição do Congresso Nacional, nós estamos falando de planejamento participativo, nós fizemos uma série de oficinas com todos os ministérios, mais de 3 mil servidores participaram, e ele encamou, de acordo com os ministérios, os 28 programas considerados prioritários. Qual é o programa que o MAPA, o Ministério do Fávaro, do Agronegócio, entende relevante? Qual é o programa que o Ministério ligado à Agricultura Familiar, ao MDA, entende relevante? Então, nós colocamos os 28 programas, paralelos a ele, destrinchamos as 88 prioridades, estão lá, qualquer cidadão pode votar ou dizer, eu não quero nenhum desses programas, nenhum desses programas me representa, e pode escolher 3 propostas. Então, ele pode votar em 3 propostas que já estão no programa, ou, além disso, eles podem lá digitar, falar, além dessas 3, está faltando uma política pública voltado lá para a região norte do Brasil, para a Amazônia Legal, para o Seringueiro, ou para os ribeirinhos, e ele vai lá, ou ela vai lá e digita. Então, assim, é um PPA que é feito por diversas mãos, vai ser entregue para... Pode deixar na próxima lâmina que deu, não vou ficar lendo, mas para facilitar. E o PPA, ele, portanto, ele é... Eu vou olhar por aqui, que é a mesma coisa, mas facilita para eu não ficar com o pescoço aqui. Ele é amplamente participativo, ele é inclusivo, nós vamos ter as transversalidades que as bancadas normalmente pedem, sobre a questão da raça, de gênero, da sustentabilidade. Então, tudo isso consta no PPA e nós estamos indo em todas as capitais. Tem sido um sucesso. Muitos deputados têm acompanhado quando nós estamos indo. Tem um quadrinho aí rápido que nós vamos... Pode ir passando rapidamente, que eu já falei sobre isso. Olha o nosso calendário. Nós já fizemos todas essas capitais e amanhã vamos a Sergipe. Convido a todos do DF, que se estiverem aqui, dia 27, terça-feira, vai ser no Distrito Federal. Então, terminaremos mais dois finais de semana, um pelo Sul e depois pelo Sudeste, no último domingo, com a presença do presidente Lula. Pode passar. Paralelo ao PPA, o PPA é um planejamento de médio prazo que o Congresso Nacional, que decide, tem que votar até o final do ano, de acordo com a vontade de cada um dos senhores. Nós estamos planejando, aqui não tem nada certo, nós ainda vamos ouvir o Senado, a Câmara, o próprio presidente, os ministérios. Já estamos, assim que acabarmos, o PPA, a partir de setembro, começando oficialmente em outubro, a planejar o Brasil a longo prazo. O Brasil queremos para os próximos 16, 20 ou 30 anos. Eu coloquei temporariamente que seria uma agenda 24, 40, quer dizer, seria quatro legislaturas, mas pode ser 24, 50. Isso a gente não sabe ainda. Eu fiz uma brincadeira da outra vez que estive aqui discutindo, acho que foi reforma tributária, que eu falei. A gente colocou temporariamente 20, 40, porque todos nós queremos estar vivos, para ver realmente efetivadas essas ações. Mas, de repente, a gente pode estender a depender do que cada um entender importante. Mas ela é praticamente destinada, assim, que Brasil queremos para os próximos quatro anos e como nos desenvolver. Como eu disse, o Brasil cresce e não se desenvolve. É inimaginável pensar que um Brasil que alimenta o mundo não tem a capacidade de sair desses números absurdos de fome, de miséria, de desigualdade social, de falta de políticas públicas, de falta de crescimento com produtividade, de qualificação do nosso trabalhador que faça com, efetivamente, o Brasil se desenvolva. Pode passar, por favor. Eu deixei aqui um sonho meu de senadora de oito anos, falo disso há quase 30, desde a época que dava aula, porque eu também sou do interior, do interior do Brasil, eu sou do centro-oeste. Entendo que a realidade do norte e do nordeste, e ainda que em menor tamanho, do centro-oeste, é distinta da realidade do sul e do sudeste. E acho, para mim, e falo como cidadã, nem como ministra só, que o Brasil deve ao Brasil, portanto, nós devemos ao Brasil um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que norteie o Brasil nas suas diversidades. Não vai deixar o sul e o sudeste abandonados, muito pelo contrário. É um Plano Nacional de Desenvolvimento que possa olhar para todas as regiões de acordo com as potencialidades e com as demandas de todas essas realidades. E aí, este Plano Nacional precisa vir de iniciativa do Executivo, mas é um projeto que o Executivo não pode realizar sozinho. Porque quem conhece a realidade do Brasil é o Congresso Nacional, porque não tem uma casa mais plural, especialmente, do que o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, é preciso que a gente elabore, com a ajuda do Congresso Nacional, essa política nacional. E o Ministério do Desenvolvimento da Integração Regional já está preparando três PND, quer dizer, três Planos Regionais de Desenvolvimento, do norte, nordeste e centro-oeste, o ministro Valdez, com a ajuda do Ministério do Planejamento, para que nós possamos concretizar, quem sabe, esse sonho. Qual é o objetivo? Muito simples, diminuir as desigualdades regionais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a desigualdade, ela é mais perversa, porque ela ainda, dependendo de onde você nasceu, da cor da sua pele ou do gênero que você nasceu, homem ou mulher, você tem aí um recorte ainda mais perverso. A cara mais pobre do Brasil é de uma mulher. Ela não é de um homem. E de uma mulher negra. E de uma mulher negra do norte e do nordeste brasileiro. Então, a forma da gente diminuir essa desigualdade regional, acho eu, acredito, eu, mas como disse, isso é uma decisão que nós teremos que fazer a partir do segundo semestre, avançando com essa política nacional do desenvolvimento regional. Pode passar, por favor. A segunda secretaria, que é a cereja do bolo, eu ganhei de presente. É uma secretaria nova, que, aliás, o que há de mais moderno no mundo, o Tribunal de Contas, já está muito avançado nessa questão. Então, imaginem as senhoras e os senhores, me permitam chamar de senhoras e senhores, em vez de vossas excelências, se me permitirem essa formalidade. E, por favor, podem me chamar de você com toda a tranquilidade. Imaginem, a gente saiu de uma pandemia, como disse, com déficit social imenso, nós falarmos de cortes de gastos. Então, e quem está falando aqui é alguém que é mais liberal na economia. Então, no primeiro passo, nesses dois anos, em vez de nós estarmos falando de cortes, a não ser aqueles cortes realmente, que são despesas, que nós sabemos que são gastos ineficientes e totalmente necessários, nós estamos falando de qualidade dos gastos públicos. Acho que esse é o grande avanço que nós podemos dar. E essa secretaria tem essa capacidade. Gastamos muito e gastamos mal. Por quê? Porque nós não planejamos antecipadamente a política pública que vai ser apresentada ao Congresso Nacional ou que vai ser implementada. Então, esse estudo preliminar permite que mesmo os programas que já estão em andamento possam ser aperfeiçoados. Se as senhoras e senhores verificarem, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, os programas que vieram, o próprio Bolsa Família, eles não vieram do jeito que eram há 20, 16 anos atrás. Porque nada que é bom é tão bom que não possa ser melhorado, aperfeiçoado ou até extinto, se não for um programa prioritário para a população brasileira. Era prioritário há 20 anos atrás, não é mais agora. Então, diante disso, essa secretaria, eu não vou ler, só indo aqui para o último, o objetivo é promover qualidade dos gastos públicos fazendo uma mudança de mentalidade. E aí eu quero dizer a dificuldade que eu tenho, não só com o Congresso, mas especialmente dentro dos ministérios. Porque é muito difícil, é muito difícil essa transversalidade, dizer, olha, essa política, deputado, bem-vindo, essa política é essencial, mas ela não está sendo eficaz. Precisa ser implementada, melhorada. Mas nós estamos à disposição, essa secretaria tem hoje um grande professor do INSP, que tem uma visão muito boa, que trabalha há muitos anos nessa questão, e essa secretaria é nova, eu acho que ela vai fazer toda a diferença em relação aos gastos públicos no Brasil. Pode passar, por favor. Aqui, o presidente acabou de assinar o decreto, então o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas traz algumas inovações, nós queremos avaliar, estamos à disposição das senhoras e senhores, nós estamos avaliando e vamos apresentar e dar transparência em cada uma das políticas públicas que existem no Brasil, começando com as prioritárias. Por exemplo, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Dade chega para nós e fala assim, olha, eu quero analisar se as desonerações estão tendo lá na ponta efetividade, os gastos tributários estão sendo eficientes, ninguém discute super simples, ninguém discute Bolsa Família, mas você tem uma lista lá de 40, 50 desonerações, qual está sendo efetiva, qual está gerando emprego, renda, qual está melhorando a qualidade de vida e qual pode ser extinta e daí por diante, os senhores querem dizer assim, quero ver a política pública do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, da Agricultura Familiar, do Plano Safra, então nós estamos analisando com equipe técnica e vamos estar apresentando a partir do segundo semestre as primeiras, nós estamos encurtando o prazo, normalmente se levava dois anos para analisar as políticas públicas, o IPEI é fundamental nesse trabalho e o IBGE, agora nós estamos encurtando o ciclo para apresentar em seis meses, nos colocamos também à disposição das senhoras e senhores para estar analisando, dentro, óbvio, de critério, a nossa turma é muito pequenininha, mas não temos muita gente para analisar, pode passar, por favor? A terceira é a mais temida das nossas secretarias, eu falo, está aqui, Paulo Bichos, qualquer coisa, a responsabilidade não é minha, é dos senhores, porque ele é efetivo da Câmara dos Deputados, só peguei emprestado, ele é da comissão, aqui do setor de orçamento da Câmara dos Deputados, que aqui tem que fazer um parênteses, os senhores têm os melhores quadros do orçamento, que entendem de finanças públicas do orçamento do Brasil, então qualquer coisa, ele que é o mão de tesouras, não sou eu, mas a SOF tem a grande responsabilidade, pode passar, de analisar as finanças públicas, o orçamento, o espaço fiscal, antigamente, hoje ainda é o teto de gastos, se Deus quiser, no futuro será o novo Arca Bolsa, novo regime fiscal sustentável, para verificar se podemos ou não, está aumentando, espantindo gastos, em que momento podemos pagar e executar as políticas públicas e as obras. O que eu trago só de novidade, e é uma novidade que o Brasil está na mesma página dos grandes países, países da OCDE, é a questão do processo de modernização dessas práticas, não só com transparência, mas com previsibilidade. Então, na LDO que já veio, os senhores vão ver, que nós já fazemos uma projeção de gastos de médio prazo. Então, não é só o... a LDO não só prevê, a questão orçamentária do ano que vem, mas dos próximos três anos. Então, a gente estica isso com essa orçamentação de médio prazo, seguindo as melhores práticas internacionais. Diante disso, um grande desafio, e aí é um desafio do senhor, eu só vou aqui... só lançar aqui uma... está na hora de nós revermos a Lei 4.320. Ela é da época de 1964, esse número todo mundo, esse ano todo mundo conhece. Então, ela é de 1964. Se a reforma tributária vier, então, aí é a necessidade mesmo dela. Então, nós temos ali... Por exemplo, a lei não previa o que a Constituição de 88 já prevê. Ela não fala, por exemplo, de PPA. Ela não tem PPA lá, ela não fala. Então, é claro que nós estamos fazendo os estudos pra depois encaminhar, mas acho que é uma lei, Pedro Paulo, Mauro, que gostam muito dessa questão, que a gente tem que... com muito critério, uma coisa que se aconteça em seis meses, mas se a gente conseguir nos próximos dois anos entregar, né? Porque ela é a nossa carta, né? Nossa bússola, a carta náutica. Eles têm aqui na Câmara. Nós estamos copiando o trabalho. O Paulo, junto com a equipe dos senhores, já tem a semente. Trabalhou, eles trabalharam durante muito tempo. Nós estamos... Vamos começar a partir do segundo semestre por ela, ouvindo também os líderes encaminhando para os senhores. Eu acho que é muito importante. Eu deixei aqui, na última linha, já que lançando a questão do teto de gastos, né? Por que nós estamos com a Caboço? Hoje, nós precisamos de um novo regime fiscal e nós vamos já já falar sobre ele. Pode mudar, por favor? Não vou aqui me delongar muito, mas aqui no segundo item, em relação a essa agenda estrutural, também visando essa questão de qualidade dos gastos públicos, controle desses gastos públicos, que isso é muito importante para garantirmos, né? Previsibilidade, segurança jurídica, de que nós somos bons pagadores, devemos, sabemos que devemos e vamos honrar nossos compromissos. Nós estamos muito atentos nessa questão na revisão de despesas e eu já havia falado do quase despesas a médio prazo. Então, cada deputado e deputada saberá quais são as estimativas, não só deste ano, mas dos quatro anos de despesas de gastos públicos no Brasil. Isso já vem como aperitivo na LDO e depois na disposição dos senhores. E a GEL, que nós também, é algo mais ou menos recente, é a Junta de Execução Orçamentária, ela já tem os seis anos. Qualquer decisão mais complexa não é a ministra do Planejamento e Orçamento que decide sozinha. Nós levamos para essa junta, que é composta pelo ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda, ministra da Gestão e ministra do Planejamento e Orçamento. E nós ficamos ali, o nosso papel é uma vez por mês aletar sobre riscos fiscais. Vai dar problema, não vai dar problema, temos problema com o teto, não temos problema com o teto e verificar de que forma nós podemos adequar este orçamento. Pode passar aí com uma maior rapidez. a terceira, não, agora a quarta, a quarta e penúltima secretaria, uma secretaria que os senhores acho que usam muito, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais de Desenvolvimento. Fica conosco, eu não vou, pode ir passando, eu não vou aqui me delongar, mas fica conosco, nós somos a coordenadora do COFIEX, que é esse comitê que analisa os pedidos de financiamento e empréstimos dos municípios dos estados dos senhores, municípios dos estados do governo federal. Então, o COFIEX é uma junta, um comitê que analisa os melhores projetos para que nós possamos liberar recursos, financiar, especialmente, depois nós vamos colocar aqui quais são as áreas de atuação, mas, especialmente, dando enfoque para a linha de financiamento para estados e municípios. A minha carteira, a carteira do Ministério do Planejamento é a carteira do BID, CAF, Fomplata, o Banco de Desenvolvimento do Caribe, Banco Africano de Desenvolvimento, de todos os bancos, e fica com o Ministério da Fazenda, Banco Mundial, Banco dos BRICS e tudo mais. Mas, se eu não me engano, a segunda, Renata, a segunda maior carteira é o BID, é a primeira. A primeira maior carteira, eu estava achando que pudesse ser a dos BRICS, a primeira maior carteira é a carteira do BID. E é interessante, pode ir passando, porque a gente não quer ocupar muito tempo, mas é interessante, olhem na terceira faixa aqui, isso aqui é importante, porque a gente já traz de emenda, bom, eu preciso atender o meu município, eu preciso atender o meu estado, e as emendas parlamentares, os senhores votaram o orçamento no passado, as despesas discricionárias ou receitas que nós temos livre, dão na ordem de 200 bi, tirando as emendas parlamentares, etc., só para o governo federal, 170. estou falando conta de padeiro, eu posso ter conta de padeiro, porque eu não sou economista, eu sou advogada, então vou arredondar aqui, nós temos no orçamento brasileiro, algo em torno de liberado, fora as emendas, o recurso que já está direcionado e carimbado, 200 bi, 30 mais ou menos com emendas e tudo mais, sobra uns 170. Sabe qual é a carteira de fomento dos organismos bilaterais e multilaterais? Algo em torno de 35 bilhões de dólares, se nós multiplicarmos por 5, alguém me ajude aí na conta de padeiro, é exatamente o que a gente dispõe todo ano de despesas inscricionárias, então aproveitem, utilizem, orientem os seus prefeitos, os seus governadores, nós estamos à disposição e nós estamos criando mecanismos para facilitar a vida dos senhores, pode passar, qual seja, só voltando um pouquinho, todos os governos, não é só do governo passado, foi principal do governo passado, o governo passado pagou zero os organismos internacionais, não pagou, por razão um ou outro que não vem ao caso, mas todos os governos foram deixando contas para pagar, porque sempre tem prioridade para pagar, preciso pagar programas A, B e C e não pagava, então nós estávamos na seguinte situação, nós estávamos inadimplentes e não podendo pegar financiamento, então o que nós fizemos lá, nós, quando eu digo os senhores também, não fomos nós o governo, nós colocamos na PEC da transição fora do teto, conseguimos colocar 2,6 bilhões, 600 milhões de reais, para podermos quitar todo o atraso até o ano passado, então nós colocamos 2,6, já pagamos, 1,5, ainda temos os recursos para chegar ali e zerar pelo menos o passivo de anos, não é só dos últimos 4 anos, tem passivo de muitos anos atrás, um exemplo só, quando nós pagamos 100 milhões por FOSEM, nós abrimos a possibilidade para estados e municípios ligados a essa região, especialmente do Mercosul, de pegar recursos de 350 milhões, então é tudo uma questão de eficiência, é uma questão de fazer conta, esticar o cobertor e com isso nós abrimos mais 350 milhões, pode passar por favor, tem aí o número de projetos, mais de 300 em andamento, priorizando obviamente, e não somos nós só, isso é uma diretriz internacional, programas ligados à sustentabilidade, carbono zero, na transversalidade, me permitam puxar a sardinha para o meu gênero feminino, mas assim, é muito interessante como os bancos internacionais querem saber o viés relacionado às mulheres, empreendedorismo feminino que está fazendo sobre essa questão da transversalidade e óbvio, querem aprovar um projeto no COFEX, tem o viés da sustentabilidade, esse tem uma pontuação muito alta, repito, não somos nós que pontuamos, isso vem dos organismos internacionais porque embora nós votemos, eles participam e falam esse projeto aqui nós não vamos financiar, é muito na área de mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura que seja obras permanentes e resilientes, então assim, vou passar mais rapidamente, para poder, e por fim, a última secretaria, já estou indo aí para a apresentação mais ao final, a última secretaria que eu acho que é a cara de um governo que se diz democrático, que é a secretaria de articulação institucional, que é a que dialoga com os senhores, fala, olha, a ministra está viajando, não pode atender, pode atender, avança, nós verificamos com os senhores, tem um projeto que interessa o Ministério do Planejamento e Orçamento que é fundamental para o Brasil, que é a secretaria de articulação institucional, pode passar, todos conhecem, os ministérios todos têm, as nossas portas estão abertas, peço fácil aqui um parênteses para pedir desculpas, excepcionalmente por esse semestre, por ordem de determinação do presidente Lula, todas as quintas-feiras a gente sai de Brasília e nós estamos fazendo quatro capitais por final de semana, então de quinta e sexta, raramente eu estou em Brasília, nós fazemos quinta, sexta e sábado, então eu chego às voltas, às vezes para Brasília, sábado à noite só ou mesmo para outro lugar, então por isso que a agenda está um pouco apertada em relação aos parlamentares, mas estou à disposição das senhoras e senhores pelo celular, podem marcar audiência, está terminando, o PPA participativo termina até o dia 20 de julho e depois eu não tenho mais desculpa para não recebê-los e não atendê-los, é um prazer, como disse, vir desta casa. Então, essa é a última secretaria. Eu gostaria de passar alguns números que eu acho importantes da economia, antes de, obviamente, dialogarmos, essa estrutura que foi me pedida que fizesse uma análise da estrutura do Ministério e do que nós estamos fazendo nos próximos quatro anos, falamos do Ministério do Planejamento, PPA, e uma agenda 2440 ou 2450, e falamos claramente em relação a empréstimos. no segundo semestre nós teremos um portal da transparência, esse portal da transparência em relação aos financiamentos e empréstimos, para os senhores verificarem, pô, meu Estado não está sendo atendido, está indo muito para a região sudeste ou está indo muito para a mobilidade urbana, está faltando para o agronegócio ou para a agricultura familiar, então, esse portal da transparência nós estamos elaborando até final de agosto vai estar disponível. Mas eu gostaria, então, agora, falar muito rapidamente da questão orçamentária, que alguns dos requerimentos também tratam disso, mas é preciso voltar um pouquinho na linha do tempo e entender o que foi a PEC da transição, PEC da transição que nós votamos, lembrar que a PEC da transição nos deixou para o bem ou para o mal e ela foi necessária, teve o meu voto, inclusive, ela fez com que o Brasil virasse o ano, este ano, de 2023, com um déficit primário de mais de 2% do PIB, 2,1%, alguns falam 2,2%, na conta, está aqui, 165 bilhões em despesas derivadas do PEC da transição. Uma parte pequena dela não são despesas permanentes, mas outras são. Então, assim, eu fiz questão de fazer esse recorte porque, às vezes, as pessoas, às vezes a imprensa não tem esse recorte, esse recorte é nosso, é nossa obrigação, o nosso Ministério da Fazenda passar para as senhoras e para os senhores, mas gostaria de deixar aqui muito claro que 3 quartos daquilo que o Congresso Nacional votou foi uma vontade política nossa, são de despesas na área social e são a maioria despesas permanentes, ou seja, não dá para voltar atrás, não dá para falar esse ano você tem Bolsa Família, ano que vem, se você continuar na miséria, você não tem o Bolsa Família, não dá para atualizar a merenda escolar como atualizamos, que estava seis anos sem atualização, depois falar para o prefeito, ó, agora o ano que vem você vai voltar a pagar os centavos a menos que pagaram. Então, assim, foi aprovado pelo Congresso Nacional, dentro desses recursos, por Ministério de Desenvolvimento Social, nós colocamos quase que um terço, um pouco mais de um terço, 76 bi, na área da saúde, por conta do rescaldo da pandemia, 23 bi, para o Ministério das Cidades, porque ficamos quatro anos sem construir casa no Faixa 1, colocamos um aporte maior para começar a acelerar a construção de casas populares de 15 bilhões, transporte, porque denite, iluminação, terceira faixa, etc., é uma demanda muito grande dos parlamentares, porque são demandas que vêm lá da base, eu já fui prefeita, eu sei como é que é isso, dos prefeitos, deputados e governadores, foram colocados mais 11 bi, educação mais 11 bi e outros 26, então, este é o recorte e no recorte social fiz questão de colocar aqui, olha, 2 bi para a farmácia popular, porque também havia sido de alguma forma desmobilizada, Minha Casa Minha Vida, atenção de média e alta complexidade, aqui fruto da pandemia, todos nós ficamos com sequelas, então, colocamos um recurso maior, apoio à educação, PNAE, enfim, esta é a conta da PEC da transição, isso fez com que, pode passar, por favor, nós verificássemos, já que tínhamos furado o teto pela quarta ou quinta vez, que nós tínhamos um regime fiscal que pode ter sido suficiente, necessário, lá atrás, mas que se tornava inviável às contas públicas e à implementação de políticas sociais extremamente relevantes para o Brasil. Em função disso, não só o governo, como havia um apelo do próprio, de grande parte do Congresso Nacional, que nós precisávamos construir um novo regime fiscal. E esse regime fiscal, de uma forma muito resumida, fez o seguinte, transformou o teto em piso, ou seja, aquela PEC da transição com todas as despesas que já eram permanentes, tinham que se tornar piso, ou seja, aquele era o ponto de partida, não dava só para colocar a inflação e nós tínhamos o seguinte compromisso, o compromisso de controlar os gastos públicos, porque disse, o déficit não foi só social, havia um déficit fiscal, nós tínhamos que controlar o crescimento da dívida em relação ao PIB, esse objetivo precisa ser, sempre estar na nossa mira. Lembrando que o Acabouço, o novo regime fiscal, sozinho não faz milagre, ele é uma das, de pelo menos, mais dois instrumentos que nós teremos que implementar, mas era, no primeiro momento, a visão de controlar os gastos públicos e, no mínimo, a médio prazo, garantir que não tivesse um aumento significativo da nossa dívida pública em relação ao nosso PIB. Tendo em vista isso, a equipe econômica procurou, dentro do possível, criar um Acabouço que fosse crível, transparente, simples e assim o fez. Não vou falar do regime fiscal aqui para não, até porque os senhores já aprovaram, agora, nesse momento, a CAE no Senado está aprovando uma ou duas alterações, vai voltar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados fazer a avaliação que entender necessário. É só dizer que, sim, é verdade, o objetivo é o controle de gastos, mas, nesse momento, em função do passivo social, nós não temos como cortar gastos. Então, o primeiro passo é incrementar a receita, sem aumento de imposto, sem aumento de alíquota, retornando certas políticas ou certas decisões econômicas que foram feitas na gestão passada, reonerando e assim por diante, para incrementar as receitas, indo lá na sonegação, indo lá no contencioso, fazendo aí um pacote. Já quero antecipar, está na LDO, para que o Acabouço dê certo, nós vamos precisar de 150 bi de incremento de receita. Então, uma parte dessa, a Fazenda já anunciou e outra, ela já sabe de onde tirar e ela vai anunciar no momento certo. Pode antecipar, passar, por favor. Eu queria só falar que eu achei interessante, eu pedi para copiar esse quadrinho, que eu achei interessante o efeito positivo desse novo Acabouço. Eu não consigo enxergar dali, então, eu vou usar a minha fichinha aqui. Antes do Acabouço, a taxa de juros de médio prazo, enfim, alguns falam que é médio, outros falam que é longo prazo, colocam longo prazo 10 anos e médio prazo 5 anos, que é uma das taxas importantes para a gente analisar o quanto o Brasil vai, o governo vai financiar suas políticas públicas, a que taxa? Antes do anúncio do Acabouço, na taxa de juros, os 5 anos, era na ordem de 11,5%. Com o anúncio do Acabouço, nós diminuímos para 12,5%. Com a aprovação, com o texto enviado, veio para 12, nem eu estou enxergando a minha ficha, acho que é 12,1%. E com a aprovação, na Câmara, para 11,4%. Então, assim, o Acabouço foi bem recebido, pode não ser o ideal, e não é, mas ele tinha que atender aos dois lados, a preocupação com as contas públicas, a aprovação com o endividamento e tudo mais, mas ter espaço fiscal para fazer o social, e foi bem recebido pelo mercado. Se puder passar, aqui é só o gráfico, mas é basicamente para mostrar, pode passar, por favor, mostrar que teve uma queda de 2,5 pontos percentuais, o que não é pouca coisa. Então, o Acabouço, ele visa olhar para dentro, que é um controle das contas públicas, isso impacta juros, isso impacta a inflação, isso também impacta uma decisão do Banco Central em relação à queda dos juros, é importante dizer, ela é necessária, mas o grande dever de casa está na mão das senhoras e senhores, que é a nossa tão sonhada reforma tributária. Então, se puder passar, eu já estou falando, em cinco minutos eu encerro, não vou aqui entrar em detalhes, porque não conheço, o texto está saindo, o relatório está saindo da manhã, nós sabemos que a espinha dorsal, e essa vi que a Câmara não vai alterar, é a questão de você simplificar, unificar impostos, estamos falando da reforma tributária sobre o consumo, a gente ainda tem mais dois deveres de casa, que é a reforma sobre a renda, e a reforma que mexe na questão da relação do trabalho, mas na reforma do consumo, das duas espinhas dorsais, simplificar unificando impostos para desburocratizar, e com isso facilitar a própria fiscalização, e tributar no destino para evitar todas essas distorções. Isso me parece que está muito claro numa decisão do relator e da Câmara dos Deputados, como eu disse, vamos aguardar o relatório amanhã para fazer alguma outra consideração. Só que a importância da reforma tributária, ela vai aumentar a produtividade econômica, vai fazer com que muitos que estejam segurando o dinheiro ou que estejam aplicando o dinheiro no mercado possam abrir portas. Ela tem um viés muito forte de simplificar e diminuir a carga tributária do setor da indústria no Brasil. Ela que, efetivamente, contrata com carteira de trabalho, que gera renda, que tem salários mais significativos em função da complexidade da atividade, e nenhum Brasil cresce, nenhum país cresce sem uma indústria forte. Então, acredito que a reforma tributária tenha esse viés. Sei do compromisso dos senhores em relação a alguns setores que poderiam estar sendo prejudicados com alíquotas diferenciadas, mas, de qualquer forma, ela reduz o custo do Brasil. Há estudos de alguns institutos que falam que o Brasil, comparado à média da Europa e do mundo, em relação, por exemplo, a contador, enquanto a Europa e os Estados Unidos é um contador para cada 120 trabalhadores, para cada mil trabalhadores, no Brasil é um contador para cada 120 trabalhadores. Aí, quando eu estou falando contador, no modo geral, aí estão falando do administrador de empresa, eu estou falando do gerente, eu estou falando do advogado, da banca, advocatice, e daí por diante. Falam que só com a reforma tributária, a diminuição do custo Brasil, com esta parte, giraria em torno, e colocaria na economia, em torno de 60 bilhões de reais. Estou passando estimativas de institutos que chegaram até mim. E, adicionalmente, nós estamos falando na regressividade tributária. Nós sabemos que quem mais consome são os mais pobres e os mais ricos usam mais serviços. Consequentemente, se nós estamos falando de mínima carga tributária em determinados produtos de consumo, nós estamos falando que nós vamos atingir o mais pobre. Se vai ser cashback, se não vai ser via cashback, o presidente determinou que essa é uma decisão do Congresso Nacional, portanto, o Ministério do Planejamento e Orçamento não entra nesse debate, a não dê, dando suporte de informação e de números que os senhores, porventura, queiram. E, por fim, também estimativas de que sozinha a reforma tributária tenha capacidade de dobrar o PIB do Brasil, que não é lá muita coisa, já que o PIB está crescendo 0,8%, 1% ao ano nos últimos 40 anos. Mas 1%, 1,2% de aumento é, dobrando, significa algo significativo da importância da reforma tributária. Então, assim, não, pode ir passando, passa geral, por favor, que eu quero ir lá para a última, para a melhor econômica. É a última, um último slide aqui que eu gostaria de apresentar, que é a melhor econômica. acredito que nós estamos no caminho certo por N fatores. Aqui eu trago os números, talvez, mais importantes para a gente discutir. Hoje saiu uma pesquisa Quest, analisando exatamente a avaliação do governo e por que a avaliação do governo melhorou. Melhorou por causa da economia. Uma parte da população entende que a economia está melhorando, a queda do preço dos combustíveis teve um grande impacto nessa percepção da população. E eu gostaria aqui de apresentar só alguns grandes números. Havia uma estimativa, inclusive nossa, de crescimento pífio para esse ano. Focus falava em 0,7 em crescimento. Nós falávamos em 1,3. O Ministério da Fazenda já falou no último relatório bimestral em 1,9, mas nós já estamos com a última análise em 2,3. O IBGE no primeiro trimestre fechou em 1,9 o crescimento, o que significa que se nós não fizermos nada, absolutamente nada, e óbvio, se não vier uma catástrofe que Deus quiser não vai vir nenhuma, né, coisa só boa, já passamos pelo que tínhamos que passar, né, uma pandemia sanitária e tudo mais, nós temos condições se não fizermos nada de crescer no mínimo, no mínimo, entre 2,1 e 2,3 esse ano. Então, três vezes a expectativa de 0,7 do final do ano. Isso deve a uma série de fatores, obviamente, mas isso é um número que precisa ser comemorado. E aconteceu nesse primeiro trimestre algo que não é comum, porque como a inflação não é de consumo, né, o que aconteceu? Nós tivemos um crescimento por conta do agronegócio, é verdade, isso não é suficiente para nós, não é isso que nós queremos só, né, mas ele fomentou e nós tivemos, está muito claro que está vindo aí uma desaceleração da inflação. Com isso, um impacto muito forte em relação aos preços, aconteceu no caso da carne, de serviços e é uma comparação, né. Em 2021, nós tivemos uma inflação de 10%, rescaldo aí também da nossa pandemia, em 2022, 5,8 e a estimativa oficial de 5,5 2024, 2025, não vou nem falar porque aí vai que, do jeito que está, as coisas, vai dependendo muito da aprovação, do arcabouço, da aprovação, da reforma tributária, acho que esses números aí vão, né, são meras estimativas que precisamos constar na LDO, a gente coloca lá, porque muita coisa de bom tem a acontecer. Eu ficaria nessa última frase aqui, né, acho que aumentar a taxa de crescimento do Brasil, nós não queremos só crescer, nós queremos crescer com desenvolvimento, com qualidade de vida, sem deixar ninguém para trás, nós queremos crescer dando oportunidade, isso passa, me desculpe, mas eu não tenho como não dizer isso, nós não vamos avançar, passa por uma educação pública de qualidade, garantir um olhar especial para o ensino médio, que nossos jovens nem estudam, nem trabalham, a gente está vendo se vai poder avançar com alguma coisa que fomente a permanência desse jovem no ensino médio, para que ele não desista no meio do caminho, porque a gente tem que crescer, o crescimento é de produtividade, qualificação do nosso trabalhador, qualificação das nossas mulheres, empreendedorismo feminino e um olhar muito especial desde a primeira infância até o nosso ensino médio, qualificação e universidade dos nossos jovens, isso é verdade, mas paralelo a isso, o crescimento com desenvolvimento, portanto, o crescimento sustentável e duradouro, não tem outra bala de prata, a meu ver, não tem outra alternativa se não avançarmos com a reforma tributária, qual é uma decisão do Congresso Nacional, é a única forma que nós temos, crescer com produtividade, gerando emprego e renda e fazendo o dever de casa na área fiscal, no nosso ministério, sem pressionar a inflação, o melhor caminho para isso é esse aumento sustentável de investimentos públicos e privados, vem aí o lançamento de um novo PAC, que não sei se vai ser PAC ou não, que vai juntar os investimentos privados, os investimentos públicos, os investimentos públicos e privados, portanto, concessões, PPPs e investimentos públicos para garantir que nós possamos efetivamente crescer com o desenvolvimento. É isso. O lema do governo federal é união e reconstrução, acho que foi acertado, e falo isso com muita tranquilidade de quem não esteve como presidente no primeiro turno, porque acho que, assim, passou o tempo da polarização, passou o tempo dos debates raivosos, acho que é o momento que todos nós nos darmos a mão, fazemos as críticas construtivas, votar não, quando acho que tem que votar não, mas aquilo que é importante para o Brasil, votar a favor do Brasil. Eu me lembro, eu fiz uma brincadeira, agora eu tenho que fazer aqui uma, já fechei aqui as fichinhas para parar de falar, mas eu fiz uma brincadeira, eu quero aqui fazer um, e achei que as pessoas foram levar a brincadeira, não levaram o leadback, então eu quero fazer aqui uma observação na frente parlamentar que nós tivemos aqui de apoio às favelas, eu fiz uma brincadeira porque eu estudei na mesma faculdade que o senador Lindberg, ele é mais velho que eu, só que ele estudeu depois, eu brinquei o seguinte, que eu saí muito, eu saí com quatro anos e meio, mas como ele já era militante, assim, ele fazia política, ele era dos movimentos sociais, ele precisava ficar seis, sete anos para fazer lá aquela manifestação, então assim, fiz uma brincadeira e as pessoas acharam que eu era mais inteligente que você, mas eu, e foi assim, você falou que o Lindberg ficou seis anos, você terminou a faculdade meio ano antes, eu fiz a brincadeira que eu terminei meio ano antes porque eu comecei a namorar meu marido que morava no meu estado, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e aí eu fiquei louca para voltar para o meu estado, só por isso que eu antecipei disciplinas, então eu quero fazer uma diferença, só para dizer que desde aquela época a gente estava lá, foi um momento muito especial porque enquanto nós estávamos estudando direito constitucional, o Congresso Nacional estava com a Assembleia Nacional Constituinte elaborando a nossa Constituição Cidadã e desde ali nós falávamos num IVA ou numa reforma tributária e eu acompanho isso porque eu dava aula de direito público desde sempre, eu venho do estado que precisa de desenvolvimento como prefeita, via necessidade, por conta das indústrias que levei, eu nunca vi um ambiente tão favorável e eu quero aqui dar um depoimento, se nós não aprovarmos a reforma tributária, seja ela qual for, no Brasil daqui a quatro anos nós não conseguiremos porque pela primeira vez os astros estão alinhados todos, eu nunca vi todos os governadores através dos seus conselhos secretários de fazenda, ainda que com diferenças, entendendo a necessidade da reforma tributária. Então eu deixo aqui a minha palavra final antes de abrir, deixando aqui o meu depoimento de que precisamos dessa reforma tributária o mais rápido possível e que ela saia numa reforma tributária que atenda a todos, beneficiando e protegendo os estados menos desenvolvidos também. Obrigada e estou aí aberta aos questionamentos.